Em alta velocidade, com a pista molhada, a caminhonete foi flagrada no momento da batida. O vídeo de uma câmera de segurança mostra que o casal segue na via e não está correndo, quando é atingido e arremessado para fora da rodovia. Logo após a batida, é possível ver que o motorista ativa os freios e começa a reduzir a velocidade. A colisão violenta aconteceu por volta das 19h57, na BR-230. Gisele Brasil Pereira estava na garupa da moto, que era conduzida pelo marido, Angleison de Souza Silva. Testemunhas relataram à polícia que o casal seguia na motocicleta na rodovia Transamazônica, quando o choque aconteceu. A moto foi atingida por uma caminhonete, que era conduzida por um homem identificado como José Vicente. A violência da batida foi tão intensa que o casal foi arremessado a uma distância de quase 70 metros do local. Por estar na garupa, Gisele recebeu todo o impacto da colisão e, após cair no chão, não resistiu aos ferimentos. O acidente atraiu a atenção de centenas de pessoas, que ficaram revoltadas com a situação. Oxe, ele matou os dois na hora. Oxe, isso aí já era, rapaz. Agora ele deu uma pancada feia, viu? Nossa senhora, olha lá. Tá bem ou não? Será que ele tá bem ou não? Olha aí. Vai, vai. Vai cair fora agora. Filma ele, filma ele. Olha aí. Será que esse povo aí é conhecido dele? Poxa, apanhar não. Amigos e parentes das vítimas entraram em desespero após identificar o casal. Testemunhas ligaram para o SAMU, enquanto policiais militares e agentes do Demutran tentavam controlar a multidão que se aglomerava na rodovia. Muito conhecido na cidade, o motorista da caminhonete foi rapidamente identificado, mas fugiu do local antes da chegada da polícia. Nessa foto, feita por um motorista que passava pelo local, é possível ver o momento em que o condutor da caminhonete sai correndo após o acidente. Bateu e fugiu. E o marido da mulher tá pro hospital. Pegou, cadê ele? Pegou. O João me levou. Quem, o José Vicente? Apesar da fuga, José Vicente foi localizado e preso. Nossa equipe conseguiu apurar que essa não é a primeira vez que ele se envolve em acidentes na cidade, e que seria muito comum vê-lo conduzindo a caminhonete em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. Após o acidente, ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia, onde segue a disposição da justiça. Após a colisão, equipes médicas do hospital municipal em pacajá seguiram para o local para ajudar no atendimento às vítimas. Um médico testou os batimentos cardíacos de Gisele, mas ela já estava sem vida. Testemunhas relataram que também não foi possível ouvir os batimentos no útero da vítima. A gravidez de Gisele ainda não foi oficialmente confirmada pela equipe médica que atuou no atendimento. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal e deve passar por exames de necropsia. Angleilson, marido de Gisele, teve várias fraturas e, após ser socorrido pelo SAMU, ele foi transferido de ambulância para o Hospital Regional em Tucuruí e seu estado de saúde é considerado grave. Ele ainda não sabe que a esposa morreu. O atropelamento das vítimas é investigado pela polícia civil em pacajá. A morte de Gisele gerou revolta na cidade. Um cartaz com a foto da vítima e a mensagem de luto foi compartilhado nas redes sociais, com pedidos de justiça.